Sai, qua! Você está tão ouvindo! Quando as chamas se separaram, os intrusos entenderam o que está lutando. Caralho! E que uma rosca pra valer! Sua mão não diz pra você não brincar com fogo, Augusto! Os invadidores avançam pra atacar! Você nos obrigou a isso, moleque! Com os inimigos fechando o cerco, você precisa ganhar mais espaço repelindo ele! Mas os intrusos não gostam muito dessa história de levar empurrão! Ei, você não pode ficar empurrando a gente assim! Mal sabiam deles! Aquele enfileiramento seria a destruição deles! Tanta... fúria! Melhor sair do caminho! Com um caído, o mais ferioso se aproximou! Baixou o fogo, né, queima-rosca? É, mostramos a eles! Você sofreu um ferimento grave! Mas os copos do intruso só fizeram atiçar as chamas que ardiam em você! Você aguentou a dor e soltou o seu ataque supremo! E você dá uma churra neles! Tudo parece estar bem! Até que você chega na porta do quarto dos seus pais! E o que você vê ao abrir a porta muda sua vida para todos sempre! E levou você a ser um herói! Você chegou tarde demais! Porque quando abriu a porta, você viu? Você viu seu pai comendo sua mãe! Nossa! Essa é uma história bem pesada! Você combate o crime por nunca ter chegado ao tempo naquela noite! E viu seu próprio pai, aquele em que você mais confia, comer a sua mãe! É como uma fala no tempo que jamais irá consertar! Beleza! Agora que você...